Uma estrutura que tem cerca de 10 anos, funciona aqui dentro da UPF e atende a população de passo fundo e da região. Você vai conhecer agora um dos serviços oferecidos pela Universidade, o de Fonoaudiologia. Quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Melixe aqui, teve também o som do Marcel D2. E pesquisas provam que ela fala diretamente ao corpo. Você liga, você participa, você pede a sua música. Estes são profissionais que fazem da voz instrumentos de trabalho. Necessitam deste recurso e a maioria sabe dos cuidados para exercer a profissão. Mas tem aquelas pessoas que usam a voz para o dia a dia. A dona Nancy é uma delas. Com 77 anos, ela é aluna do CREAT e lá faz uma das coisas que mais gosta. Cantar. Mas de um tempo para cá, ela percebeu que a voz mudou. Isso fez a dona Nancy procurar os serviços da Fonoaudiologia da Universidade. Porque eu tive uma gripe muito forte, tive muita tosse e eu fiquei com uma roquidão maior do que era a minha voz. Daí eu fui no Torino e ele me recomendou que eu procurasse o Fonoaudiólogo. É para te relaxar o teu corpo e conseguir aumentar a tua capacidade de respirar. Já a dona Ivone está aqui pela primeira vez. Ela passou por uma cirurgia de tiroide, situação que afetou as cordas vocais. A idosa está praticamente sem voz. Aqui ela começa o tratamento. Será uma longa jornada, com sessões semanais para reconquistar a voz. E muitas pessoas pensam que o Fonoaudiólogo é o profissional que trata exclusivamente da voz e do ouvido. Vai muito além disso. A área de motricidade orofacial, que é uma área que, tanto necessidades de pacientes que usam aparelho auditivo, que precisam trabalhar a musculatura oro-miofuncional, então que tem postura de língua inadequada, que respiram pela boca e não pelo nariz. Há tantos crianças, adultos, jovens, de todas as idades. Há alguns pacientes também que têm distúrbios de alimentação, que têm dificuldade de engolir alimento, pacientes que são neurológicos ou não. A estrutura conta com oito salas preparadas com o que há de melhor em equipamentos. Condição para o estudante fazer um bom trabalho. E tudo é monitorado pela equipe de professoras. Hoje o curso está com 120 alunos, em aulas no turno da noite e clínica durante o dia. A Brenda é do sexto semestre. Há um ano da formatura, ela reconhece os benefícios dos atendimentos que realiza. Está sendo uma experiência bem gratificante, ainda mais agora, que a gente começou realmente os estágios. Então, a pôr em prática tudo aquilo que a gente já viu na teoria é muito gratificante. Ver que nem a dona Nancy, que referiu que o professor já está anotando uma evolução, mostra que a gente está no caminho certo, né? Para duas vezes, só para duas vezes, tá bom? Até pouco tempo, as pessoas para receberem atendimento do fonodiólogo necessitavam de recomendação médica. Hoje ainda é assim. Mas agora, quem tiver alguma dificuldade, pode procurar o serviço por conta própria. Um recurso que tem ajudado a profissão a crescer. E cada vez aumentando mais, porque as especialidades da fono estão aumentando. Então, hoje em dia a gente tem a saúde coletiva, a gente tem a neurofuncional, a gente tem uma nova, que é a Florence, que ela atinge principalmente esses serviços de policiais que precisam de avaliação de voz. Então, são áreas novas que estão cada vez mais ganhando espaço. Então, a fono não está mais naquele mercado pequeno de clínicas ou até mesmo só de prefeituras. O curso de Fonoaudiologia da UPF conta com nove professores. A clínica começou a funcionar em 2005, ano de inauguração do prédio. Por mês, são realizados cerca de 400 atendimentos. Dona Nancy já sente as mudanças e olha que ela fez apenas três sessões. De outras tantas que estão por vir. Quando a senhora chega no coral, a senhora já está sentindo diferença? Até o professor falou. Ele veio parar atrás de mim e me escutou e disse, não, está melhorando realmente a sua voz. E sabe a cantora do início da reportagem? Ela é a Lariane, está no programa The Voice da Rede Globo. Além de artista, ela também é estudante da UPF. A cantora está no curso apropriado para a carreira que escolheu. Fonoaudiologia. A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você